Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim Música 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 Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia Online, www.odia.com.br Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar E toda quarta-feira, ela só se impressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Os pés no salto alto, cheios de desejo Vontade de dançar, pra até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se meter Ela é puro êxtase É puro êxtase É puro êxtase Vamos, pés puro Puro êxtase Puro êxtase É puro êxtase Eu sempre sonhei com um marido bonito Alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel Que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Que beleza de sapato, hein? Sapato não, graças Isso aqui é rafarilo 100% em couro Legítimo modelo italiano Ei, ei, ei Mas você não vai falar do conforto Do estilo? É rafarilo Tá aqui, ó Escuta aqui, meu amigo Quem é que te deu o primeiro raparilo? Você tava com o pé no lodo Eu, eu te dei o primeiro raparilo Você acha que ele dá alguma coisa pra alguém? Isso aqui eu ganhei numa porra Pelo menos uma coisa Eles concordam Sapato é rafarilo Eu tava com o pé na sargenta Eu tirei o primeiro raparilo Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra mais Uma experiência inesquecível Piadinha Numa festa de aniversário Um menino queria estourar uma bexiga Mas seu pai não deixava Então ele foi pra um cantinho Começou a achar baixinho O dono da festa Vendo aquilo Ficou com Um pena do menino Apanhou uma bexiga Um balão, né Uma bola, sei lá E intrigou pra ele Qual o nome do filme? Toy, estou É Uma brincadeira com o filme Toy Story As notícias, por favor E agora No jornal Andréia Amorim A notícia mais quente do dia Está sobrando emprego Aquecimento da economia Pelos grandes eventos E queda na procura por trabalho Em função do carnaval Abre milhares de vagas É o melhor momento Para conquistar a primeira carteira assinada Ou conseguir recolocação no mercado Detalhes nas páginas 24 e 25 do dia O aterro virou mar Temporal de verão Deixou desabrigados em Niterói Derrubou barreiras na Rio Santos E alagou várias vias da Baixada E do Rio Provocando engarrafamentos Desta vez Até o aterro do Flamengo Foi inundado O que deu nó No trânsito do centro E das novas No caderno ataque Felipão Dá nova chance A Júlio César Técnico da seleção Também convoca Ronaldinho Gaúcho Mas deixa a Cacá de fora O Brasil vai enfrentar a Inglaterra Em Londres no dia 6 Detalhes nas páginas 6 e 7 Do caderno ataque Na página 12 Na ascensão Rio de Janeiro Super caveirões Serão comprados De empresa de Israel Na página 29 Na ascensão Mundo O príncipe Harry Fala besteira E vira novo alvo Ou melhor Vira novo alvo Dos talibãs Nas páginas 8 20 e 21 Internação à força Contra o craque Começar até abril No Rio Viciados ficarão Em clínicas pequenas Revela Fernando Molica O dia acompanhou O drama de famílias Em São Paulo Onde o tratamento Involuntário Começou Muito mal Na coluna Pimenta 1 BBB Na página 15 Bom jogador Que nada Domine Deixa BBB 13 Com 54% Os votos É E a Ana Maria Ficou Na capa do caderno De AD A vingança De João e Maria Crianças do conto De fadas Viram caçadores De bruxa Em novo filme Aliás A notícia do Domine Você vai saber Agora Nas notícias Do site Ofuxico Que vem aí Vamos lá E agora As notícias Do site Ofuxico BB13 Domine É eliminado Com 54% Dos votos Desculpa Campeão BB3 Deixa o reality show Com 54% Dos votos Domine Foi vencido Por Ana Mara No Paredão E deixou O reality show Na noite Desta terça-feira De 22 De hoje Ou ontem Quer dizer Ontem Terça-feira De 22 Grandes figuras Vocês dois Marcaram a época Um foi campeão E a outra Roubou impiedosamente Meu coração Diz Pedro Real Em seu tradicional Discurso Despedido Domine É uma máquina De querer Até mudou o nome Por fé E isso Traz a sua concentração Está bem mais difícil E tem menos energia Do que antes Mas sempre peço A Deus Que dê o melhor Para a minha vida Deve ter acontecido Melhor Agora torço Pela Ana Mara Não tem jeito Diz ela O apresentador Ao deixar a casa Ana Mara Tinha sido escolhida Para o Paidão Pelo líder Ivan Enquanto o Domine Foi o mais votado Entre os participantes Alguns minutos Antes de ser eliminado Ele soube por Bial Que ser a pai De uma menina A sua mulher Adriana Manata Está grávida De 5 meses E ainda não sabia O sexo de bebê Quando o campeão Quando o campeão Bebê 3 Entrou para o bebê 3 Por falar em bebê Nasce o primeiro filho De Shakira Cantor está internado Na clínica Tecnon Em Barcelona Nasceu na noite Desta terça-feira De 22 O primeiro filho Da cantora colombiana Shakira O menino Nasceu na clínica Tecon De Barcelona Em Espanha Às 10h30 da noite Horário local Da cidade espanhola O equivalente Às 7h30 da noite No horário de Brasília A informação Foi confirmada Pelo jornais Esporte E Mundo Deportivo O pai da criança Gerardo Piquet Acompanhou ansioso Ao nascimento Comenta-se Que a criança Se chamara Milan Piquet Milan Piquet Mebarac Porém Há um tempo Os zagueiros de Barcelona Declararam que Só decidiram Sobre o nome Quando olhassem O rosto Da criança Pela primeira vez Ah Deve ser Milan Piquet Mebarac Ah tá Shakira Está acompanhada Ainda de seus pais E do irmão Muito bem Muito bem Muito bem Bambam De BBB 13 Bambam Diz que teve receio De agredir Colegas da casa Em entrevista Em entrevista Para o Fantástico Domingo retrasado Dia 13 Cléder Bambam Afirmou que Não aguentou A pressão De voltar ao BBB A reportagem Mostrou a vitória No BBB 1 E depois apresentou Cenas desta semana Na nova edição O dançaíno Desistiu E pediu Para sair da casa Na manhã de sábado De agosto Segundo o Bambam Tudo estava diferente É um jogo diferente De repente o público Deve ter mudado Quando eu aceitei Eu sabia Só que eu ia deixar Uma imagem bacana Afirmou o Bambam O ex-BBB Conseguiu Acordar com aquele som Na cabeça Insuportável Às vezes Quando a pessoa desiste Não quer dizer Que ela é uma Derrotada Fiquei com medo De explodir De fazer alguma coisa Errada Ou até uma ereção BBB 13 Andressa e Nasser Discutem a relação Na cama Bom Muito bem Muito bem Muito bem Este é o seu Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Andressa e Nasser Discutem a relação Na cama E estou confuso Diz o brother Andressa e Nasser Que na noite De domingo Dia 13 Dormiram Juntinhos Discutiam a relação Na madrugada Desta terça-feira Dia 15 Quer dizer Terça-feira passada Dia 15 Enquanto a sister Tentava dormir Debaixo do Eredon Ele sentou Na beirada da cama Estou confuso Disse Andressa que deixou Um namorado Com quem tinha plano De se casar Foda com o treinamento Comentou Você está solteíssimo Você acha que eu não sei de cor? Você acha que não mexeu comigo? É Parece-se Andressa Então Nossa Muito bem Muito bem Muito bem BB13 Yui revela que fazia sexo Quase todo dia Na outra edição É Ele fazia É Ele Aí BB13 Yui revela que fazia sexo Quase todo dia Na outra edição Você quer quebrar doa a Liza, né, depois em conversa com a Liza no ano passado, no BB12, depois em conversa com o resto dos brothers e sisters, ele completa, o negócio aqui não dá pra fazer um amor de duas horas, tem que ser uma rapidinha e pronto, vai lembrar que no BB12, Yuri começou um namoro com Liza, logo no terceiro dia do reality, e os dois ainda ficaram cerca de três meses juntos após o final do programa. Muito bem, muito bem, muito bem, este é o seu Jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim, Jornal André Moinho, que tem seis anos de vida, aliás, muito obrigado a vocês que me assistem direto no Jornal André Moinho, muito obrigado mesmo, adoro quando vocês me assistem, viu? Alexandre Frota disse que Boninho devia ter impedido a saída de Bambam do BB13, ator disse que tentou falar com o diretor, logo que soube da decisão da amiga. Alexandre Frota não gostou da saída de Kevin Bambam do BB13, ao site do Fuxico, o ator e o diretor, que é contratado da rede de Brasília de Televisão e faz parte do elenco de A Praça Nossa da SBT, disse que torcia muito pelo rapaz e afirmou que quem mais perdeu com isso foi emissora. O Bambam ter deixado o BB13 foi inesperado, eles estavam torcendo demais por ele, mas a entrada já valeu, calou a boca de muita gente no Brasil. Esses cabecinhas, os de esquerdinha que só julgam, criticam, mas não conseguem se olhar no espelho. O BB1 ganhou o BB1, ficou rico, investiu o dinheiro dele e transformou seu patrimônio, trabalhou na Globo e fez um monte de coisas que muitos, bunda mole, não fazem. O BB1 perde com a saída dele, mas tem a sua opção, desistir, e ele optou por essa. Bom, com as palavras do Frota, né? Frota disse ainda que logo que soube da intenção da saída de Bambam, ligou para o diretor do reality Boninho para tentar fazê-lo interferir na história. Se eu pudesse interferir em algo logo pela manhã, de sábado, dia 12, quando soube que ele estava querendo sair, peguei meu celular e liguei para o Boninho, mas não consegui falar com ele. Só deu caixa postada. Acho que o grande irmão Boninho poderia ter interferido, mas por outro lado, receber o convite para voltar 11 anos depois e desistir é também pular do barco na hora errada. Acho que o Boninho pensou assim, me largou no deserto, mas com certeza ainda teremos oportunidade de falar sobre isso. Em quase todas as edições, eu e Boninho trocamos ideias. Gosto de como ele conduz, como leva o jogo sob sua direção. Alexandre também comentou sobre os críticos que, segundo ele, usam seus textos apenas para falar mal e nunca sentindo na pele o que é viver e comandar um reality desse porte. Os críticos de plantão não gostam, mas só escrevem sobre reality show. Não respiram, não vivem, não trabalham com isso, só criticam no papel. Aí é fácil, quer ver? Bateu o pau em cima da mesa. E ainda tem aqueles ativistas que se alimentam só de comida vegetariana. Fumam um, gostam de falar difícil, cabelinho comprido, bolsinha tira-cola, o que você acha? Para terminar, a frota mandou um abraço aos seus amigos. Vamos que vamos, Boninho e Maranhinhas dourado. Abraço para vocês. Força aí, Bambam. A gente se vê, bro. Uhul! Só faltou uhul. É, 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 a gente se vê aí, bro. Entendeu? É, isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. E a última do jornal, André Amorim, jornal. Cheio de notícias até o fim. Mariana Chimenez, não terá folga após Guerra dos Sexos. A atriz viveu uma vedete em Pequeno Buda, que escreve em segundo semestre. Mariana Chimenez, praticamente não terá férias após Guerra dos Sexos. Trama da Globo em que vive a romântica Juliana. É que a atriz está escalada para a novela Pequeno Buda. A trama das seis foi vista para estrear no segundo semestre deste ano. De acordo com informações da coluna de Ares da Fama, do jornal de Ares de São Paulo, Mariana ficará com o papel que tinha sido reservado para a Paula Oliveira, que foi convidada para outra posição na casa. Na história escrita por Thelma Guedes, Mariana viverá uma dançarina. Ela vai ser uma vedete de um cabaré e vai viver uma linda história de amor com outro personagem, adianta a autora. Ainda segundo o jornal, a personagem de Mariana usará roupas justas, maquiagem marcante, perucas e cigarrilhas. O cabaré de Pequeno Buda será ambientado na Lapa, bairro boêmico do Rio de Janeiro. A história da novela de época começará em 1934. No elenco também estará Bruno Galhaço, um jovem de família suíça, dono de uma joelha em Copacabana. O personagem de Bruno sofreu um acidente a escalar o Monte Reeste e será resgatado por monjos budistas do Himalaia. Foi justamente devido ao trabalho nesta novela que Galhaço deixou o papel de Chimbinha no filme sobre a banda Caliço. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2194. De hoje fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo, hein? Assim é, aba, vai. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Tchau.